Olá amigos do canal Chinese Wrestling CR. Gente, hoje está imperdível. Nós temos a participação hoje do grande campeão, Alisson Tenshihan. O cara foi campeão nacional, campeão brasileiro de sandá, campeão brasileiro de Muay Thai e hoje ele é um dos grandes nomes do WGP de King Boxing, o maior evento de King Boxing da América Latina. O cara é fera, luta muito. Alisson, abração meu irmão e muito obrigado por essa participação. Galera, hoje teremos uma sequência extraordinária de King Boxing passada pelo grande campeão Alisson Tenshihan. Curte as imagens e forte abraço. O cara que quando vai para o campeonato brasileiro, você vê ele pulando de um lado para o outro, é do tatame para o ringue, do ringue do tatame, um excelente atleta do William Echacal. Um metro de 5 de altura, 39 lotas, 132 idórias, 7 derrotas, no empate, o campeão da seletiva WGP, campeão brasileiro de Muay Thai, Alisson Tenshihan. A exceção é quando não temos eventos às sextas e sábados à noite. Vai para o giratório o Tenshihan. Olha aí o Tenshihan conectando, o Chacal sentiu. Está na reta final desse primeiro round, o Tenshihan vai para cima aplicando bons golpes. Terminar aqui o primeiro round. Um cruzadaço fantástico! Gol! Knockdown absurdo de Alisson Tenshihan! O Chacal está abalado! Vai nas cordas! Será que dá? Acho que não dá, hein? Acho que não dá, hein? Venci por knockout, Alisson Tenshihan! Está aí, portanto, a vitória. E aí, galera, beleza? Sou Alisson Tenshihan, lutador de kickboxing profissional, atleta do WGP Kickboxing. Esse aqui é meu aluno, o Bruno Psicopata. Estou gravando um vídeo aí para o meu amigão Villamar aí, para ele postar aí no canal dele. Segue o canal lá, galera, beleza? É uma sequência que eu gosto muito de fazer nas lutas de kickboxing. Ela é na curta distância, no qual eu entro com uma combinação de braço, terminando com um spin back, uma giratória de perna, voltando com outra giratória de braço, do lado oposto, entendeu? Aí, em seguida, agora vai ter o vídeo da sequência, beleza? Valeu, Villamar! Tamo junto, viu, irmão? Um abraço! E aí, galera, beleza? Eu sou o Alisson Tenshihan, sou meu aluno Bruno. Vou passar para vocês agora uma sequência de kickboxing que eu fico muito confortável fazendo ela, beleza? Uma transição de giratória, spin back de perna, voltando com o de braço, próprio do kickboxing, beleza? Vou entrar primeiro, ó, com o gancho para marcar a distância. Mando direto, pinzado. Na sequência, solto o low kick, volto rápido, mando giratória, volto para o lado. Beleza? Vou fazer agora com o levo, tá? Beleza? Olha aí o Tenshihan conectando o Chacal Sentido. Tenshihan conectando o Chacal Sentido. Tenshihan conectando o Chacal Sentido.